Mas o Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a penúltima parte do tema, né, intenção impura. Olha só, vamos continuar nesse texto, Mateus 5, 5, tá bom? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, o nosso corpo foi feito do pó da terra. Há uma maneira de herdarmos a terra e não destruirmos nosso corpo, né? Você sabe, preciosos irmãos, que se nós facilmente, nós nos magoarmos, nos chatearmos, se nos ofendermos facilmente, encurtaremos a nossa vida. Aqui diz bem-aventurados os mansos. Meus irmãos, temos que estar preparados para sermos ofendidos e passarmos percepções e perdoarmos rápido. Senão, este mal vai entrar na corrente sanguínea e vai encurtar a nossa vida. Olha quantas pessoas que, mesmo não estando frequentando as igrejas, têm 90, 100 anos, e elas aparentam ser jovens. Por quê? Porque você vai olhar e conversar com elas, elas são mansas. A mansidão te livrará de invasão de demônios destruidores, espírito de violência, ira, ódio. Isso faz com que as pessoas se autodestruam. Isso envenena o sangue, a pressão sanguínea, derrames, infartos. As pessoas estão morrendo muito jovens, porque elas não aprenderam essa questão de lidar com a injustiça e o mal. Se alguém fala mal de você e você logo fica ofendido, e você vai jogando veneno na corrente sanguínea, você acaba se autodestruindo. E hoje vivemos num mundo assim, entendeu? Nós precisamos acordar que os mansos herdarão a terra. Isto é uma coisa muito importante compreendermos. É assim que funciona matematicamente. Quem vai herdar a terra serão os mansos. Se nós formos pessoas facilmente irritáveis, pessoas violentas, vingativas, pessoas cheias de mágoa, ressentimento, inimizade e ódio, nós teremos uma curta jornada nessa terra, né? A Bíblia diz que o louco, pelo excesso de loucura, se autodestrói. Precisamos entender que a antivida, né? A forma errada de viver vai fazer com que os anticorpos da nossa vida interior não funcionem bem. Olha, quando nós somos atacados por enfermidades, os anticorpos são preparados para destruir câncer, destruir qualquer tipo de mal. Então, se nós estivermos realmente no fruto do Espírito, nós não atrapalharemos os anticorpos trabalharem. Mas os anticorpos, eles se tornam ineficientes e a nossa imunidade baixa muito quando a nossa vida emocional está descontrolada. Veja o quanto a nossa alma pode afetar o nosso corpo. Por isso que uma alma abatida, até a pessoa vai para o hospital, ela parece que está esperando o que não vai estar lá, entende? Então, nós precisamos compreender o quanto as emoções bíblicas podem prolongar a nossa vida e aqui está a sabedoria. Porque isso não é uma coisa simples, né? Todos pecaram e carecem a glória de Deus. Isso não vai acontecer por acaso. Tem que ser de propósito, viu? Olha, se você pega um terreno bautil e deixa ele por conta, por causa da queda, só vai nascer espinhos, né, meus irmãos? Agora, se você quer um pomar, aí você vai ter que arar a terra, colocar boas sementes, estar sempre tirando as ervas daninhas, não é? Então, quer dizer, é todo um trabalho realmente inteligente. Assim que Deus nos chama para renovar a nossa mente, a Bíblia diz que todos pecaram, né? Carece da glória de Deus. Então, o ser humano está em um estado muito vulnerável, meus irmãos. Se nós vemos como o ser humano, à medida que o tempo vai passando, eles estão cada vez mais entrando pelo caminho, né? Bíblico que está lá nos últimos dias. E nós também, porque nossa alma é igual a deles, né? Se nós não fecharmos com a nossa carne, nossa carne é igual a deles, não é? A questão de termos a palavra de Deus que diz bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você quer ter uma vida longa e saudável na terra, você precisará entender o mistério da mansidão. Isto é algo que para os outros pode parecer fraqueza, né? Você passar por errado, ser humilhado, ser desprezado, odiado e continuar amando e perdoando. Parece que você é bobo, que você é otário, mas, na verdade, é uma lei espiritual. Que a mansidão vai proteger você e vai prolongar a sua vida. Porque a mansidão fará com que você não se ofenda facilmente, nem se defenda de forma ácida. A mansidão fará com que você releve, você simplesmente não se importe com aquilo, a não ser falar com Deus e pronto. Porque quando você dá muito ibope para o mal, porque o mal está fora de você, né? Dentro de você está o Espírito Santo. Então, toda maldade humana que te afeta é porque você está faltando mansidão. Porque você deveria vencer, eu, todos nós, diz Romanos 12, 21, vencer o mal com o bem. Essa fragilidade de qualquer coisa estraga o nosso dia, altera o nosso humor. Nós estamos permitindo que a maldade e a injustiça facilmente nos tirem alegria, nos façam ficar para baixo, né? Até mesmo hoje as pessoas não estão entendendo que o que está mais matando é a depressão, né? E a depressão nada mais é do que não saber lidar com seus sentimentos, com esses conflitos. E a maioria deles é com pessoas, né? Porque se o mundo está se transformando num mundo egoísta cada vez mais, orgulhoso, mesquinho, traidor, nós precisamos aprender que para sobreviver nós temos que ganhar esse fruto da mansidão. E isto, genuinamente, não pode ser algo artificial, né? Não é um amor fingido que vai resolver. Não é você concordar com as pessoas na frente delas só para que elas não briguem com você. Não é só você agora ficar concordando com todo mundo e dizendo que pecado não é pecado. Não é isso. Às vezes haver a necessidade de confronto, sim. Sofrer pelo evangelho e amar uma alma às vezes é dizer que ela está errada. Entende? Isto com amor, certo? Então, faz parte do sofrimento ser mal interpretado. E faz parte de você querer ajudar as pessoas elas pensarem que você está contra elas. Isto faz parte. No entanto, se a tua consciência diante de Deus foi que você quis ajudar essa pessoa, sinceramente, você só quis abençoá-la e ela não entendeu, não fique chateado porque ela não entendeu, certo? Não deixe com que a ignorância possa afetar a tua bondade. Ó, tudo bem. A pessoa não conseguiu interpretar a tua bondade, não conseguiu corresponder ou até mesmo valorizar a tua bondade, mas Deus valoriza. Então, o fato de estarmos aqui nessa terra e temos um chamado, uma trilha de sofrermos para levar conosco o máximo de pessoas para o céu, estamos concentrados nisso, né? Estamos aqui não para nós mesmos, mas para o reino, né? Nos batizamos nas águas. Então, nós não estamos aqui para defender nossa reputação, mas o reino, e não as nossas ideias, mas sim o reino. Então, quando a pessoa, ela para de viver, né? Para a sua carne e começa a buscar o reino de Deus, sua justiça, e procurar levar pessoas consigo para o céu e agradar realmente a Deus, ela vai se meter em mais confusão, muito mais confusão e sofrimento do que se ela viver para ela mesma. Se eu me trancar no meu quarto e viver para mim mesmo, evitar relacionamentos, evitar, tá, 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 eu vou ganhar poucas pessoas para Cristo, não é? Porque fará parte deste sofrimento de levar vidas para o céu esse conflito com a carne dos outros, não é? Se você quer ajudar as pessoas, você vai se envolver com pessoas. Se eu fugir dos relacionamentos com pessoas e preservar a minha vida, o Senhor diz, aquele que preservar a sua vida perderá. Aquele que entregar para mim terá para sempre. É muito mais fácil eu pensar em mim mesmo e fugir de conflitos, não é? É muito mais fácil eu dizer, não, vamos fazer a política da boa vizinhança, todo mundo é bom, todo mundo vai para o céu. Mas quando eu começar a pregar a verdade e dizer o padrão de Deus e chamar a todos para se arrepender junto comigo, certamente aqueles que não querem se arrepender vão se irar contra mim e vão me odiar. Então, quer dizer, eu vou ter que pagar esse preço de expor a palavra de Deus e ser odiado. Então, isto Jesus falou, o mundo me odeia porque eu exponho o seu pecado. Sim, então eles vão odiar, se chamaram Jesus de Beuzebul, você, quando você vive um padrão bíblico, quanto mais você santifica a sua vida, mais você sofre, só que mais você agrada a Deus e ganha aqueles que são de Deus. Então, vamos dar um exemplo, você vai lidar com dez pessoas, você vai ganhar uma pessoa para Cristo, que ia para o inferno e agora vai para o céu. Então, valeu a pena, você sabe, a igreja não foi arrebatada, mas essa vida foi salva. Só que de cada um que você ganha, você vai ganhar nove inimigos, nove pessoas que vão odiar você, porque você ama a Bíblia. Aqui, João 77, o mundo não vos pode odiar, mas me odeia a mim, porquanto o dele testifica o que as suas obras são más. Então, você, por exemplo, você chega numa árvore que ele está torta e diz para ela que ela está torta, ela vai se ofender com você. Agora, se você colocar uma árvore reta do lado dela, ela vai olhar a árvore reta e vai olhar para ela, vai olhar a árvore reta e vai olhar para ela. Ela vai ficar com ódio da árvore reta, se ela não quiser se endireitar. Então, como nós vivemos num mundo de trevas, que quase ninguém quer sair da carne para ir para o espírito, não é essa boa vontade, quase ninguém. Quase ninguém. A Bíblia diz que o amor de quase tudo se friará. Então, por exemplo, se você vive uma vida reta, você será uma abominação para aqueles que estão vivendo uma vida errada. Mas você vai agradar a Deus e alcançar aqueles que querem uma vida reta. Você está entendendo por que a igreja não foi arrebatada? Então, a vida reta de José expôs a vida torcida da sua patroa. e a sua patroa, então, o lançou na prisão. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ama as trevas, ela vai odiar a luz que está em você. É como diz, o demônio que está nelas vai odiar o Espírito Santo que está em você. Elas vão odiar você porque o teu padrão ofende as escolhas dela. Por exemplo, você trabalha num ambiente onde todo mundo conta piada suja. Você não participa. Então, eles vão começar a te odiar porque a tua maneira sensata de viver expõe a vida errada deles. se os homens casados lá da empresa prostituem, adulteram e você é fiel à sua esposa, isso ofende eles. Se eles roubam o patrão, você não rouba, isso ofende eles. Se você falar a verdade, eles falam a mentira, isso ofende eles. Se você é humilde e manso e eles gostam de brigar, isso ofende eles. Se você é honesto e trabalhador e trabalha o tempo correto no teu trabalho, isso ofende eles. Quer dizer, as pessoas se ofenderão quando você for correto. Agora, isso não pode fazer com que você saia disso aí. Daniel, ele podia sair da sua vida correta e escapar, mas ele preferiu ir para a cova dos leões. Então, faça o que é certo, meu irmão. Faça o que é certo, minha irmã, porque Deus está te vendo. Entende? Então, se você quiser agradar a carne das pessoas, você não vai poder agradar a Deus. Por quê? Porque a carne das pessoas vai querer aquilo que ofende a Deus. E você, para agradar a Deus, vai dizer, olha, isso não é de Deus. Então, veja que à medida em que as pessoas vão largando o pecado e vão indo com você para o céu, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo que na tua vida o teu exemplo ganhou dez pessoas para Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Dez pessoas que iam para o inferno, agora vão para o céu. Então, com o teu exemplo de vida, a tua vizinhança, a pessoa onde você vai comprar notou o teu semblante, a tua mansidão, notou a tua maneira de ser. Você conquistou dez pessoas para Cristo com a sua doçura, mansidão. Mas, ao você ganhar dez pessoas para Cristo, você ganhou cem inimigos. Porque as pessoas odiarão a doçura, a mansidão. Isso é visto como fraqueza, como errado. Então, o mundo, amaram mais as trevas do que a luz. Então, este é um campo perigoso. Mas, Deus vai te defender e prolongar a tua vida. Quer dizer, o restante da ira, Deus vai conter. Viver neste mundo hostil, um mundo em que se transformou num mundo onde as pessoas devoram as outras. Realmente, é possível andar no Espírito, porque o Espírito Santo nos ajuda. Então, meus amados irmãos, você nunca vai poder se espelhar nas pessoas o que elas fizerem para você ou disserem. Isso aí é problema delas, entendeu? O que elas fizerem ou não fizerem, você pode orar por elas e procurar ajudá-las. Mas, a questão máxima é manter as tuas vestes limpas e cuidar como você tem sido bom para os outros. É isso, meus irmãos. A questão é o que sai de você. Jesus diz aquilo que vem de fora não contamina, é o que vem de dentro que contamina. É isso aqui, eu creio que é Mateus capítulo 7, que ele fala, estou abrindo aqui a Bíblia, que nada de fora pode contaminar, mas é sim o que vem de dentro. O que ele está falando? É aqui, Mateus mesmo, Mateus 15, versículo 18, olha, o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, está vendo? É isso aí que vai estragar o teu sangue, é isso aí que pode estragar, encurtar a sua vida, envenenar, né, a tua pressão, tudo, olha lá. Porque do coração procede os maus pensamentos. Então, o que a pessoa fez, você não tem que ficar pensando nisso, porque pensar no mal vai fazer mal para você, entendeu? O mal das pessoas está lá fora, mas se o mal que elas fizeram afetar teus pensamentos, você ficar pensando no mal, isso aí vai acabar com a tua saúde, vai encurtar a sua vida pela metade, né? Olha lá, mortes, né? Ódio, assassinato, adultéries, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? A pessoa se ira, né? Aí ele fala, essas são coisas que contaminam o homem. Então, quer dizer, quando nós permitimos com que aquele fel lá de fora entre no nosso coração, quando o mal das pessoas nos leva a pensar mal, desejar mal, revidar o mal e comentar o mal, o mal é multiplicado. E aí aquilo ali entrou dentro da gente, é como o veneno da serpente. Olha quantas serpentes que estão aí, por aí, não te faz mal nenhum essas serpentes, estão aí pelos quintais, não é verdade? Mas se elas chegarem no teu pé e morderem o teu pé e entraram na tua corrente sanguínea, aí sim, você entendeu? Quando entrou dentro de você o veneno. Então, se o veneno das pessoas você for manso, você não vai ser facilmente irritável. você não vai ser uma pessoa que fica com uma lista negra ou pensando. Você não vai se concentrar no mal. Você vai se concentrar em Deus e amar as pessoas e perdoá-las. Você está focado. Os 300 ideões sobreviventes eram focados. Então, quer dizer, como é que eu sei que o mal me afetou? Quando eu começo a comentar sem parar. Olha, eu sei que eu fui vencido pelo mal quando eu começo a me queixar do mal. Se eu estou me queixando do mal, se eu estou chateado com o mal, é porque o mal me afetou. Me afetou. Agora, se o mal não me afetou, eu consigo relevar. Eu consigo perdoar e digo, ah, essa pessoa errou, mas ela é uma boa pessoa. Ah, essa pessoa fez isso, mas é um momento de fraqueza. Eu também tenho. Eu também já fiz quantas vezes isso e Deus me perdoou. Quer saber uma coisa? Eu vou perdoar essa pessoa. Eu vou orar por ela. Você está vendo? Quer dizer, essa é como anticorpos espirituais. A mansidão é como anticorpo espiritual que te defende de ser vencido pelo mal. Ser vencido por essa maldade que campeia. Agora, o que você e eu estamos vendo em tudo isso é que se eu não tiver a mansidão, eu me torno vulnerável. Então, o mal vai entrar, vai destruir minha saúde, vai fazer com que eu seja escravo do mal. porque o mal entrou na corrente sanguínea, agora ele está afetando a minha saúde, o meu sono, o metabolismo. Você pode ver que uma pessoa magoada, lá em 2 Coríntios 2,10, ela está dando vantagem ao diabo. O diabo tem uma brecha a partir daquilo ali. É uma lei espiritual, Bíblia diz, se do coração, se do coração você não perdoar, Deus entregará os atormentadores. É uma lei assim que funciona a terra. Você veio do pó e voltará ao pó. Então, quer dizer, o teu corpo está ligado com este mundo. Há uma forma com que este mundo vive. Os mansos herdarão a terra. Você não vai conseguir herdar a terra se você não for manso. Você não vai ficar muito tempo aqui nessa terra. Você vai ser retirado da terra. Seu corpo deixará de existir e vai se decompor, virará pó. Se você não for manso, é uma lei espiritual. é uma lei espiritual que funciona. Onde não há mansidão, o mal prevalece. Prevalece no espiritual, depois prevalece no orgânico e no físico. Quando Daniel venceu no espiritual aquela batalha em oração e jejum com os anjos, logo venceu no material. Então, o material afeta o espiritual e o material é afetado pelo espiritual. Quando eu sou manso, o meu corpo vai rejuvenescer, vai sarar. Quando eu não sou manso, eu vou me autodestruir. Por quê? Porque o espiritual afeta a matéria. Entende? Então, essa mansidão é como um sistema imunológico espiritual. É uma defesa espiritual. A mansidão é como se fosse uma... como hoje cedo nosso querido irmão Bruno falou, uma casca que me ajuda a seguir em frente apesar das pedradas e continuar focado. Vou amar, vou perdoar, fui chamado a ganhar vidas, fui chamado a ajudar pessoas e estou aqui para agradar a Deus, fui alistado nesse exército. Não importa o quanto eu sofra, não importa o quanto eu seja maltratado, o que importa é eu cumprir a missão que Deus me deu. E para isso há esse ingrediente essencial da mansidão para herdar a terra. Você e eu podemos sobreviver amando, perdoando. Então, isto é arma de guerra, isto é grande sabedoria em Cristo.